Passa, 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 poxa, 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 poxa Olha com minha cara no caralho Toma cacete buceta Cacete buceta Toma cacete buceta Toma cacete buceta Toma cacete buceta Cacete buceta Toma cacete buceta Cacete buceta Clima de favela é só com o DJTK Só com o DJTK Entendeu veinho? É nóis que tal PASA 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 PASSA 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 P Não olhe pra minha cara no caralho Ilma de favela, é só com o JJTK Entendeu véinho? É noci que tal Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado